Bom, uma casa não é feita apenas de estruturas e instalações, não é mesmo? Chegou a hora então do Falcão escolher as louças metais e acabamentos que ele quer na sua casa dos sonhos, com atenção também à funcionalidade de cada um e não apenas à beleza desses materiais. Hoje vamos então acompanhar a escolha dos materiais e também a instalação deles. Vamos lá! Estamos aqui no Espaço Design Deca esperando o Falcão para escolher todos os produtos que vão para a casa dele. E como chegou nessa parte de definições, estou fazendo a questão de vir pessoalmente, ainda mais uma parte tão importante da casa. E a Deca abriu as portas total para fazer parte do projeto. Eu fico feliz que seja a Deca também, porque a gente quer sempre as melhores coisas dentro de casa. E eu vim para conhecer pessoalmente, tirar algumas dúvidas, saber um pouquinho desse mercado, né? Que a gente vê as coisas, sabe que é bonita, mas na hora de pôr dentro de casa a gente quer entender um pouquinho melhor. Então chegando aqui para tirar algumas dúvidas, criar mais dúvidas na cabeça também que faz parte, para ser o mais assertivo possível na escolha. Já fui assertivo de escolher a Deca e agora é só escolher cada material para cada ponto da casa. E eu tenho certeza que independente da escolha, eu vou estar muito bem servido. Vamos embora para o tour? Fala galera! Pô, cheguei aqui na Deca, na correria do dia a dia. Resolvi vir pessoalmente, porque quando a gente fala da nossa casa, a gente está falando de sonho, né? E trabalhei minha vida inteira para ter minha casa e dentro da minha casa eu quero que tenha as melhores coisas. E por isso que eu estou vindo na Deca, porque, claro, a gente acaba sendo leigo, mas o nome como a Deca a gente conhece, conhece muito bem. Então eu consegui dar uma escapadinha aqui para conhecer um pouquinho da loja e estar realizando o sonho, né? Isso que é o mais importante. E aí, Falcão, tudo bem? Tudo bem? Prazer, Carol. Bom te ver, prazer é meu, tudo bem? Tudo bem, e você? Já sabia que era a Carol que ia me recepcionar. Estava falando ali, Carol, quando a gente fala de casa, a gente fala de sonho, né? E na minha correria eu resolvi vir aqui pessoalmente para conhecer um pouquinho mais do mercado, tirar um pouquinho das dúvidas. E aí ter essa definição junto com a esposa, com o arquiteto. Então hoje você vai ter que ser minha professora. Com certeza, pra gente é um prazer aqui do Espaço de Design Deca te receber. Acho que é uma peça fundamental a gente conhecer de perto os produtos que a gente vai colocar na nossa casa. Como você falou, são sonhos, né? A gente realiza e nada melhor que fazer parte. Então, você vai ter paciência comigo? Muita, toda paciência, óbvio. Vamos lá, então? Vamos dar uma volta? Vamos conhecer tudo? Vamos embora, vamos embora. Ansioso. Então assim, por exemplo, a Bacielica é um produto que a gente vai usar no seu lavabo. No caso seria sem a caixa acoplada. Tudo na sua casa é convencional. Convencional é assim, com válvula hidra na parede. Aqui a gente tem algumas opções de culpa de apoio com válvula oculta. Uma das sugestões do seu arquiteto é essa daqui, que é de sobrepor. Também com válvula oculta. Tem um tamanho muito bom. E essa daqui pra toda a sua suíte? Isso é engraçado. Pra todas as suítes. A gente vai te mostrar uma segunda opção, que seria a L131. Também é um modelo legal. Ele é um pouquinho mais alto. Aqui eu já vou ter mais opções da linha do Jader. E aqui uma das opções que a gente vai usar pra você, que é a Tube. Nessa cor mesmo, que é o Red Gold. Bica baixa, que é diferente da Tube. A gente abre ela na bica. Ah, sim. E esse tá no projeto? Tá no projeto. Tá no projeto. Outra coisa que tá no projeto como opção nossa sugestão é a Dream. Que tá no banheiro master mesmo, mas ela é no Red Gold. Ah, entendi. Aqui a gente já vai ver o que ele te colocou como indicação, que é a Unique. O misturador Unique. A Unique é o que é legal. Ela é alavanca, então ela é fácil de abrir. Bica baixa. Tem um desenho bonito. Quadrado. Sim. É ficar limpo na bancada. Eu vou te mostrar o chuveiro que o seu arquiteto colocou como opção. A opção que ele colocou a primeira, que eu vi em todos, é o Aqua Plus. É o nosso carro-chefe. Qual que é? É esse daqui. Que ele pode ser ou de parede, que você vê que ele faz uma curva, ou então um tubo reto. A diferença é o design, o funcionamento vai ser o mesmo. Sim. Tá? Eu botei algumas cores, black não é uma opção, é de gold é outra, mas ele colocou, na maioria das vezes, cromado. Entendi. Que é o nosso tradicional. Vou te mostrar o funcionamento dele, tá? Pode. Pode cromar. Pode? Óbvio. Óbvio. A outra opção é o cabrado. Óbvio. Que aí o que acontece? Ele é um pouco maior, o crivo dele, que é essa parte que ele sai a água. E aí ele vai ocupar mais espaço, diferente do Aqua Plus de Teto, que ele arredonda um pouco menor, a água sai com um pouco mais de pressão. São aqueles ali. Exato. Então são duas opções que ele... Uma das suídes é em barro. Mas a água é um pouco mais... A água é um pouco mais... A água já tem um pouco mais... A água já tem um pouco mais de pressão. A água já tem um pouco mais de pressão. agora tem cuba de nox. Então, por exemplo, essa é uma opção de cuba de nox, que é a nossa menor cuba dupla, que é o X55. Ela tem essa divisória aqui que você pode, por exemplo, lavar os pratos aqui de um lado e aqui do outro lado lavar uma fruta. Não, isso aqui pra área gronês é fundamental, porque o tempo todo você põe a carne, você lava a mão, aí você corta a carne pronta, aí você vai ter que passar o seu grosso, aí o tempo todo você tem que estar trabalhando. Às vezes a carne que vai escorrer você deixa aqui. Deixa de um lado. Não concorre com o outro espaço. E ela não é tão grande como a maioria das cubas duplas que a gente vê no mercado. Então, às vezes na churrasqueira a gente tem menos espaço. Sim, exatamente. É uma opção interessante você colocar isso. Muito interessante. Eu já bati o olho aqui, já... Já se imaginou fazendo de fato? Já, porque quando você abre a carne, tem aquele sangue que vai embora, tudo, então é mais ou menos o lugar que você deixa de sujar algum lugar, que já vai embora. Mas muito legal. Legal, né? Muito legal mesmo. Aqui tem outra opção também, que é um pouco maior, que aí seria uma cozinha mais funcional, que você lavar, etc. Ela tem 74 centímetros. E ela é bem profunda. E esse monocomando aqui é o Sense. Também é um produto diferente. Por quê? Ele aciona pelo toque em qualquer lugar da bica. Então, se eu encostei aqui, aqui e aqui, a água aciona. Encostei de novo, a água para. Aqui eu também tenho um flexível, tá vendo? Então eu consigo lavar toda a chuva e alterar o jato. Aqui é o monocomando dela. Então aqui eu esquento ou esfrio. Mas ligar é no toque. É no toque. Ele tem que estar com o monocomando acionado. Então se ele tá assim, encostou, ela acionou. Desativou aqui, desativou aqui. Desativou tudo. Exatamente. E ainda eu regulo a temperatura dela. Que legal. Bom, gente. Tudo terminado. Eu vim para tirar dúvidas e saio daqui com mais dúvidas ainda, porque é muita opção. Às vezes a gente que tá de fora não tem noção que é tanta coisa bonita, tanta opção para todos os setores da casa, para a cozinha, para os quartos, para os lavabos. Então agora tem uma reunião com o arquiteto para a gente tentar definir as melhores opções para cada ambiente. Pois nem tudo que eu achar bonito vai casar com o ambiente. Por isso que o arquiteto tem essa parte. Mas a Carol super receptiva, a Deca super receptiva. Então eu tô muito feliz de ter a Deca dentro de casa, porque eu quero fazer a casa dos meus sonhos e para isso tem que ter as melhores coisas. E eu não tenho dúvida que eu escolhi a melhor. Então, ó, vou indicar muito a Deca, vou fazer muita coisa ainda, outras obras, e eu já sei aonde eu posso procurar e o caminho a seguir. A gente finalizou agora as escolhas com o Falcão. Tenho certeza que para ele e quanto para a gente foi uma experiência bem bacana, porque ele pôde ver de perto como é que vai ficar a casa dele, a construção desse sonho. Então, viabiliza tudo que foi escolhido pelo arquiteto. Lógico que nada é tão simples assim, algumas dúvidas acabam surgindo e talvez modificações sejam necessárias. Mas a primeira parte, a base inicial foi escolhida e agora são só ajustes finais para que tudo dê certo e as melhores escolhas sejam feitas. Nessa etapa da obra, quem realmente vai mandar é o cliente. Mas temos sempre a obrigação de orientá-lo, né? A escolha das bacias sanitárias, por exemplo, deve ser analisada conforme o projeto. Chuveiros também devem ser especificados. O seu cliente pode escolher o modelo que preferir, mas deve-se atentar se ele é de parede ou de teto, se ele é eletrônico ou necessita de sistema de aquecimento e qual a vazão também. Hoje em dia, as torneiras, especialmente de cozinha, são um caso à parte. Água quente na cozinha passou de luxo para a necessidade, né? E os modelos monocomando permitem a troca ou mistura das águas facilmente. A instalação das bacias sanitárias é feita de forma tradicional, que você pode conferir em um vídeo aqui do canal Obre é Compromisso. As cubas, torneiras e acabamentos também são de fácil instalação e você deve sempre seguir a orientação do fabricante, ok? É, pessoal, a modernidade está nos detalhes e os acabamentos, as louças, chuveiros e as cubas, elas fazem parte da harmonia do ambiente, né? Estamos quase lá então, mas ainda faltam alguns detalhes para os mestres da obra realizarem o sonho de um craft. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho